Olá, tudo bem? Agora, a pessoa tem direito a permanecer silêncio, fazer contato com o advogado e, a princípio, aquele destupro. É, destupro. Isso. Tá? Você não precisa acompanhar, você vai acompanhar agora a delegacia. A pessoa foi detida logo depois do fato. A aula no vídeo, a provas, a provas. Não, claro, senão não apareça, não efetue a pressão. E flagrante, dessa forma. Tá? Então, vamos lá. Tchau, tchau.